Eu sou uma garota sensível, Sanderson. Eu choro na cama porque é lugar quente. Deita aqui comigo. Calma, 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 calma. Tá na hora de você se levantar, Ferdinando. Eu tô ligado no que aquele Zé Ruela do Tomás falou pra você. Nossa, eu nunca fui tão humilhada. E você não sabe o pior. Tem pior, carai. Eu nem tava querendo ser uma jogadora de verdade. Era tudo uma estratégia de marketing pra vender mais roupa. Então, Ferdi, agora nós temos que virar. Nós temos que mostrar pra esse Mauri Sola que você pode ser tudo que você quiser. Ei! Ei! Por causa do que tá se maracuchosinha? Ai, Tetê, acho isso mentiu pra mim. Nem tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Mas aí o cara lá de cima não tem nada a ver com isso, não é, não? Levanta a manabu, ele ainda vai dar por cima. É isso aí, a Terezinha tá coberta de razão. Pra variar, né, minha princesa? É o seguinte, eu tô aqui pra oferecer meus trampos de treinador, entendeu? Nós vai poder dar um olé nesse Mauri Sola, mano. Eu vou fazer você, Ferdinando, virar o maior jogador do mundo. Nossa, eu vou poder virar a Marta Pock do Leblon? Ei! Quem é que sabe a história da tonelografia da Beyoncé? Ah, não entendi. Quem é que sabe? Eu. Quem é que... Não é você que sabe? Quem é que saiu de Murudu? Deu a volta por cima, ganhou meia e aqui tá gay? Eu. Quem é que usa o cabelo ridículo, mal pintado, mal dividido, com a sobrancelha de Tarturana, come cinco pontos... Tá bom, Tereza, chega, tá? Chega, por favor. Pronto. Vamos resolver logo essa diferença. Vamos provar que o povo do Mayer não bobeia nem do Capão. É isso mesmo, pelas sete cores do arco-íris. Eu vou ser... Não, mas Sanderson, eu sou um perna de pau. Mas Sanderson, tá... Eu já falava o que eu ia fazer. Não, gente, para, para tudo. Eu sou um perna de pau mesmo, entendeu? Eu não quero saber disso. Ei, Sandi tá aqui pra quê? Pra resolver esse problema. Vai ter uma disputa entre você e aquele toma. Tu vai representar o quê? As mulheres, as gays, os dedos a ser vestido e o sapatão, as gordas feia, o ganho é todo. Gente, isso vai ser um babado. Vai me dar uma publicidade maior do que eu pensei. Pois é, Ferdinando, tô falando. Pode confiar, porque eu transformo qualquer pessoa num grande jogador. Aqui é Corinthians, mano! É Corinthians! Não, não, é Flamengo. Palhaçada. Fica tranquila. Pelas sete cores do arco-íris, eu vou me tornar a maior jogadora da história. E vou honrar a diversidade no futebol. Isso vai ser tiro, porrada e bomba. Agora, se se dá licença, que eu vou espalhar pra geral. Vai ter o quê? Futebol no Porto Salo. Aí, mandou bem. Bom, Ferdinando, vamos lá. Agora eu preciso fazer um pequeno relatório que te meteu. Esqueci o que é que eu falo. Te dou um lençol e deixo você percorrer minha grande área. Bom, pra criar o treino assim, eu preciso te entender melhor. Que te meteu. Olha que eu te dou um lençol e deixo você percorrer a grande área. Ah, falando sério, Ferdinando, qual é a sua posição preferida? Todas, porque eu sou gulosa. Gente, que preta é essa? Me conta. Ai, tá rolando um monte de telefone sem fio aqui no estúdio. Me fala. Na firmeza, firmeza. Eu vou resumir pra você. Você pode falar pro Tomás que hoje à noite na praia vai ter um duelo de futebol com esse jogador aqui, ó. Gente, não cansa, né? Não sabe a hora de parar de ser humilhada, né, bicha? Tá contra mim, Jéssica? Não, eu só tô te falando o óbvio, né? O garoto lá vai acabar com você, Ferdinando. Passa um recadinho pro Tomás, por favor. Hoje, no pôr do sol, ele será derrotado. Até passa esse recado. Mas não diz que eu não avisei que você vai pagar um puta bico, tá? Jéssica, sai. Que isso, mano? Mó traíra, hein? Mó urubu. Bom, vamos lá, Ferdinando. Vamos começar o treino, então? Vamos. Firmeza? Então vai lá, ó. O que que eu faço? Você vai jogar? Isso. Vamos lá. Vem, bolinha, vem. Vem, bolinha. Tietchan vai te pegar. Vem, bolinha. Vem. Ah! Eu nunca vi. Eu não tô aqui, Ferdinando. É melhor você tá de pé, né, mano? Ah, vem de novo. Vem, bolinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, eu tenho medo, né? Eu só tô dando um toquinho, mano. Isso, vai lá. Ô, Ferdinando, obrigado. Ó, vou logo te avisando. A situação tá feia pro teu lado. Bebeto, cara, eu não fiz nada demais. Eu só concluí que o Ferdinando não consegue jogar futebol. Cara, tudo depende do jeito como se fala. Tu não podia chegar dando uma voadora logo assim. A Tetê, ela tá bolada contigo, sabe por quê? Ó, você chegou xingando o que ela falou. Não. Falou que mulher não pode jogar bola. Que? Que pobre não pode jogar bola. Que gay não pode jogar bola. Bebeto, que absurdo. Bebeto, ela distorceu tudo o que eu disse. Bebeto, eu só disse que futebol é um esporte difícil. Nem todo mundo consegue jogar. Tu me conhece? Você sabe que eu nunca diria isso, cara. Só não quero que saiba pra mim, porque depois quem se ferra com a Tetê sou eu.